Mas como que é demais, precisamos te apaixonar Oi, samba, você é patrão, você é gachinha Cheguei, alô, Pinto, Brasileira e Pensa Vem a todos, bom de samba, isso aí é minha Vamos né que tá Cobrindo o teu olhar Vem pra desvelar no céu És um velho de um bicho que passeia sob a lua Tão linda a lua Mas quem que eu rolo sua Introduzi em tua flor Sinto as suas pétalas E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do teu calor E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do teu calor O brilho do teu olhar Lembra de um bicho que passeia sob a lua E viajo como um pássaro E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do teu calor E viajo como um bicho que passeia sob a lua Embriagado pelo nectal Do teu calor E viajo como um pássaro E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do teu calor Do teu calor Do teu calor Do teu calor Aplausos